Olá pessoal, eu sou Cleide Duarte, sou professora de matemática e hoje nós vamos falar sobre radiciação. Vejam aqui, uma expressão do tipo raiz de n de a representa a raiz enésima do número real, em que o número natural n é chamado índice e o número real a é chamado de radicando. Essa expressão é lida como raiz enésima de a. Vejam este pequeno gráfico que eu coloquei. Aqui nós temos o índice, o número 2, que é o índice da raiz, o sinal da raiz, como vocês sabem, é o radical. Nós temos o número 4, que é o radicando e nós temos o número 2, que é a raiz. N raiz de a, ou raiz enésima de a, é igual a a elevado a n. O que isso quer dizer? Vejam só, 3 elevado ao cubo é igual a 27. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Com isso eu posso afirmar que a raiz cúbica de 27 é igual a 3 elevado a n. O índice do radical e o expoente da potência são iguais. Eu posso aqui simplificar retirando o 3 da raiz. Então a raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 elevado ao cubo é 27. Quando o número é racional e quando é quadrado perfeito, sua raiz quadrada é sempre o número racional. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25 e 5 é maior do que 0. Verificando se o número é quadrado perfeito. Como saber se determinado número é ou não quadrado perfeito? Terá ou não raiz quadrada exata? Para verificar se o número é quadrado perfeito, podemos fatorá-lo. Veja, vamos verificar se 441 é um quadrado perfeito. Então vamos fazer a fatoração. 441 dividido por 3, 147. 147 dividido por 3, 49. 49 dividido por 7, 7. Que dividido por 7 tem 1. Então eu tenho aqui, o 3 se repetiu duas vezes, por isso ficou 3 ao quadrado, vezes o 7 que se repetiu duas vezes, eu tenho 7 ao quadrado. Então fatorando 441 eu tenho 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Logo, 441 é igual a 3 vezes 7 ao quadrado. 3 vezes 7, 21. Então 21 ao quadrado é igual a 441. Portanto, posso afirmar que 441 é um quadrado perfeito, porque tem raiz exata. Veja outro exemplo aqui. Sendo x ao quadrado igual a 400. Responda as perguntas a seguir. Quais são os valores de x que tornam essa sentença verdadeira? A primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar o número 400. Já está aqui. 400 dividido por 2, 200. 200 dividido por 2, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. 25 eu vou dividir por 5, que dá 5 dividido por 5, 1. Agora eu vou arrumar os meus fatores. Quantas vezes o 2 se repete? 4 vezes. Porém eu arrumei de 2 em 2. Por quê? Porque eu estou falando de raiz quadrada, para facilitar para mim. Eu coloquei 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Agora, eu tenho 400 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Aí eu tenho, posso tirar da raiz, né? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 4 é 2. 5 ao quadrado, 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, qual vai ser a raiz? 2 vezes 2 vezes 5, que é 20. Raiz quadrada de 400 igual a 20. 20 vezes 20, que é 400. Menos 20 vezes menos 20, também vai ser 400. Na multiplicação, quando eu tenho sinais iguais, ele vai ser positivo. 2 menos aqui vai ser positivo. Então, 20 vezes 20, 400. Menos 20 vezes menos 20, também é 400. Então, os valores de x podem ser 20 e menos 20. Qual é o valor que x pode assumir se ele representa em metro o comprimento do lado de um terreno quadrado? Resposta, se o terreno é 400 metros quadrados, resposta igual a 20. Porque 20 vezes 20, 400. Sabendo que 4,8 ao quadrado é igual a 23,04, responda as perguntas. Quais são os valores de x que tornam verdadeira a igualdade? x ao quadrado é igual a 23,04. Qual o número que é elevado ao quadrado tem como resultado 23,04? Vamos ver. Menos 4,8 vezes menos 4,8. Coloquei o sinal positivo, mas nem é necessário. 23,4. Então, se eu multiplicar menos 4,8 por ele mesmo, eu tenho 23,4. Se for positivo, também terá o mesmo resultado. 4,8 vezes 4,8 é igual a 23,04. Logo, a resposta para a pergunta, menos 4,8 e 4,8. Logo, 23,04 é um quadrado perfeito, porque tem raiz exata. Das respostas do item anterior, qual é o valor que x pode assumir se 23,04 representa a área de um quadrado? A área de um quadrado vai ser positiva, então o valor vai ser qual? 4,8. Como já vimos, a raiz quadrada de 2 é um número irracional, pois tem infinitas casas decimais que não se repetem periodicamente. Nós vimos isso, a raiz quadrada de 2, em aula anterior. Vamos só lembrar, raiz quadrada de 2, 1,41, 42, 13 e por aí vai. Como então, esse pode ser aproximado, esse número da raiz quadrada de 2, pode ser aproximado da seguinte forma. Por falta e por excesso. Por falta, o próprio nome diz, né? Por falta, não vai ser, não vai chegar nem perto, vai chegar próximo do valor. Raiz quadrada de 2, por falta, eu iria pegar só as duas primeiras casas decimais, 1,41. Então, eu não peguei o valor todo, está faltando. Por isso, por falta. Por excesso, eu vou pegar um valor um pouquinho a mais do que o real. Seria 1,42. Eu aproximei, a casa decimal aqui é 1, eu aproximei para 2. Então, são as duas formas de conseguir a raiz quadrada de 2 por aproximação, por falta ou por excesso. Logo, 1,41 é menor do que a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 2 é menor do que 1,42. Vamos aqui. Raiz cúbica. Vamos analisar um cubo com 64 centímetros cúbicos de volume e arestas de medida desconhecida. Então, aqui eu tenho o desenho do cubo e eu tenho as arestas aqui representadas pela letra A. Então, se a medida do volume é 64 centímetros cúbicos, qual será o tamanho da aresta? Como encontrar o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes obtém o valor 64? Vamos lembrar da nossa tabuada. 1 vezes 1, vezes 1, eu vou ter 1. 2 vezes 2, vezes 2, eu vou ter 8. 3 vezes 3, vezes 3, eu vou ter 27. Vamos ao próximo número? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Opa, achei. Achei o valor da aresta. Então, a raiz cúbica de 4 é 64. A raiz cúbica de 4 elevado ao cubo é 64. E a raiz cúbica de 4 é 64. Desse bem. Veja outros exemplos de raiz cúbica. Eu tenho raiz cúbica de 27, 3. Pois, 3 elevado ao cubo é igual a 27. Raiz cúbica de menos 64. Menos 4. Pois, menos 4 elevado ao cubo é igual a menos 64. Menos 4 vezes menos 4, vezes menos 4. Raiz cúbica de 1.000. 10. Pois, 10 ao cubo é igual a 1.000. Há também raízes cúbicas que são números irracionais e podem ser aproximados por falta ou excesso. Por exemplo, a raiz cúbica de 3. Lembram da raiz quadrada de 2 que nós aproximamos por falta ou por excesso? A raiz cúbica também acontece da mesma forma. Por falta. Então, eu tenho raiz cúbica de 3 igual a 1,442. Eu considerei as três primeiras casas decimais. Isso por falta. Agora, por excesso. Eu tenho a raiz cúbica de 3 igual a 1,443. Vejam que essa terceira casa decimal aqui, eu aproximei para o valor 3. Logo, 1,442 é menor do que a raiz cúbica de 3 e a raiz cúbica de 3 é menor do que 1,443. Isso por aproximação nós realizamos aí. Observação. A raiz cúbica de um número real é sempre um número real. Raiz enésima. Podemos generalizar o índice e estudar raízes de índices n qualquer, ou seja, as raízes enésimas. Quando o índice for par, a raiz enésima de a igual a b, se, e somente se, b elevado a n é igual a a e b maior ou igual a zero. Exemplo. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 1 sobre 36. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 36 é 6, pois 1 sexto ao quadrado é igual a 1 sobre 36. E 1 sexto é maior do que zero. Quando o índice for ímpar, eu tenho raiz enésima de a é igual a b, se, e somente se, b elevado a n é igual a a. Exemplo. Eu tenho aqui a raiz cúbica de menos 216, que é igual a menos 6. Por quê? Menos 6 elevado ao cubo é igual a menos 216. Outro exemplo. Raiz sétima de 128 é igual a 2, porque 2 elevado à sétima potência é igual a 128. Mais um exemplo. A raiz quinta de 1 milésimo é igual a 0,1, pois 0,1 elevado à quinta potência é igual a 1 milésimo. Propriedades de radicais. Primeira propriedade. Para todo número a real, não negativo, e n natural, com n maior ou igual a 2, nós temos, vejam aqui, a raiz enésima de a é igual a a elevado a n. Então, eu tenho os índices, o índice e o expoente são iguais. É como se eu simplificasse. Então, é como se eu cortasse aqui o índice e o expoente. O valor será o quê? O valor será o mesmo do radicando. Será a. Exemplo. A é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado. Eu tenho o índice igual a 2 e eu tenho o expoente igual a 2. Então, o meu resultado é o radicando, o 4. Exemplo B. Raiz quadrada de menos 11 ao quadrado. Da mesma forma, o meu expoente é igual ao índice. Então, o resultado é o próprio radicando. A segunda propriedade. Para todo número A real, não negativo, m e n naturais, com n maior ou igual a 2 e p, divisor comum de n e m, com p diferente de n e p diferente de zero, nós temos raiz enésima de a elevado a m é igual a n dividido por p e m dividido por p. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu encontrei um divisor comum do índice e do expoente, o número que divide o índice e o expoente ao mesmo tempo. Exemplo. Raiz nona de 27 ao cubo é igual, olha, veja só, eu dividindo 9 por 3 e dividindo 3 por 3, eu vou ter 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, eu tenho como resposta raiz cúbica de 27 elevado a 1, que é igual a 3, porque 3 ao cubo é igual a 27. Outro exemplo. Eu tenho aqui o meu índice igual a 30 e o meu expoente igual a 25. Como que eu faço para resolver? Eu vou encontrar um divisor comum de 30 e 25. qual o número que divide ao mesmo tempo 30 e 25? Eu vou ter o número 5, olha. 30 dividido por 5, eu tenho 6. 25 dividido por 5, eu tenho 5. Então, eu consegui simplificar a minha expressão. Eu fiquei com raiz sexta de 1 quinto elevado a 5ª potência. Então, quando eu tenho índices que podem ser simplificados, é só encontrar um divisor comum entre o índice e o expoente. Terceira propriedade. Para A e B, números reais não negativos e N natural com N maior ou igual a 2, eu tenho raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Veja o exemplo aqui. 4, raiz quadrada de 4 vezes 10. Então, eu tenho raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 10. Aplicando a propriedade. O exemplo B. Eu tenho raiz cúbica de 1 décimo vezes 3,43. Como que vai ficar? Raiz cúbica de 1 décimo vezes a raiz cúbica de 3,43. Estão lembrados quando eu expliquei as propriedades de potência? 4 vezes 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado? Então, essa propriedade da radiciação, ela lembra aquela propriedade de potência que nós já estudamos. Potência de um produto é igual ao produto das potências, né? Nós vimos isso. Vamos lá. Quarta propriedade. Para A e B, números reais não negativos, com B diferente de zero e N natural com N maior do que 2, nós temos raiz enésima de A, B, é igual a raiz enésima de A, sob raiz enésima de B. É a mesma coisa que aconteceu com o produto. Estão lembrados que quando era um produto, nós separamos as raízes? Aqui aconteceu a mesma coisa, nós separamos as raízes. Um exemplo aqui, 0,001, um milésimo. Qual é a raiz cúbica de um milésimo? Para encontrar, primeiro, eu transformei o número decimal em fração. Aí agora eu vou aplicar a propriedade raiz cúbica de um dividido por raiz cúbica de mil, que vai ser igual, raiz cúbica de um é um, raiz cúbica de mil é dez. Dez vezes dez vezes dez, vezes dez, mil. Tem um exemplo Bera aqui. Olha, passou. Vamos voltar. Raiz cúbica de trinta sétimos. Então vai ser igual a raiz cúbica de trinta, sob raiz cúbica de sete. Como aplicar essas propriedades? Em que parte que eu vou aplicar? Que tipo de expressão eu vou usar essas propriedades para facilitar a resolução? Vamos lá. Extração de fatores do radicando. Raiz cúbica de mil setecentos e vinte e oito. Vamos extrair aqui. Eu tenho mil setecentos e vinte e oito, é um número par. Então eu vou começar a dividir por dois. Tenho como resultado oitocentos e sessenta e quatro. Dividindo por dois, quatrocentos e trinta e dois. Dividindo por dois, duzentos e dezesseis. Dividindo por dois, cento e oito. Dividindo por dois, cinquenta e quatro. Dividindo por dois, vinte e sete. Aí eu tenho dividindo por três, nove. Dividindo por três, três. Dividindo por três, um. Agora eu vou só agrupar os meus fatores. Quantas vezes o dois se repetiu? Seis vezes, duas, quatro, seis. Dois elevado a sexta potência. Quantas vezes o três se repetiu? Três vezes, três elevado ao cubo. Vamos lá então. Como que ficou? Ficou raiz cúbica de dois elevado a sexta potência vezes três elevado ao cubo. Aplicando a propriedade, eu tenho raiz cúbica de dois elevado a sexta vezes raiz cúbica de três. Eu posso aqui fatorar esse seis. Eu posso colocar como dois vezes três. Aí eu aplico a propriedade aqui, ó. O índice igual ao expoente e vou retirar o dois ao quadrado da raiz. Então, eu tenho dois ao quadrado vezes. Qual é a raiz cúbica de três? Três vezes três vezes três não é vinte e sete? Então, a raiz cúbica de três ao cubo é três. Então, eu tenho quatro vezes três, que é igual a doze. Encontrei a raiz cúbica de mil setecentos e vinte e oito, que é igual a doze. Então, eu usei o processo de fatoração e eu apliquei as propriedades de radiciação. Aplicando a terceira propriedade, no caso. Nesse caso, como o radicando é um número racional e é possível extrair todos os fatores decompostos, a raiz é um número racional. Outro exemplo. Duzentos e quarenta e cinco. Já tenho ali duzentos e quarenta e cinco fatorado. Duzentos e quarenta e cinco dividido por cinco, quarenta e nove. Dividido por sete, sete. Que dividido por sete, um. O sete se repete duas vezes. Ele ficou ao quadrado. Vezes o cinco. Continuando, eu vou ter raiz quadrada de duzentos e quarenta e cinco é igual a raiz quadrada de sete elevado ao quadrado vezes cinco. Aplicando a propriedade, eu tenho raiz quadrada de sete ao quadrado vezes raiz quadrada de cinco. Aqui eu posso resolver. Eu tenho um índice igual ao expoente. Aplicando a propriedade, eu posso tirar da raiz. Porque a raiz quadrada de sete ao quadrado é sete. Sete vezes sete, quarenta e nove. Então, a raiz quadrada de sete ao quadrado é sete vezes a raiz de cinco. Apliquei a propriedade aí novamente. Nesse caso, como os fatores podem ser extraídos, a raiz é um número irracional. Teve um fator aqui que eu não consegui extrair a raiz quadrada de cinco. Por isso, é um número irracional. Introdução de fatores externos no radicando. Muitas vezes, para resolver uma expressão, eu preciso introduzir um fator ao radicando. Como fazer isso? Eu tenho aqui duas vezes a raiz quarta de cinco. Como que eu vou fazer para resolver? Eu vou introduzir aqui um expoente no dois. Eu elevei dois à quarta potência. Igualei ao índice, porque isso aí não vai alterar. Não vai alterar o valor, porque aqui os índices são iguais. Quando eu retirar o dois, eu não mudei o valor. Então, ficou raiz quarta de dois elevado à quarta vezes raiz quarta de cinco. Aí eu inverti a propriedade, eu trouxe os dois para o sinal da raiz. Então, eu tenho raiz quarta de dois elevado a quatro vezes cinco. Quanto é dois elevado a quatro? Dois vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. Vezes dois, dezesseis. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quarta de dezesseis vezes cinco. Dezesseis vezes cinco, eu tenho oitenta. Raiz quarta de oitenta. Aplicando a terceira propriedade. Vamos lá. Decomponha o radicando em fatores primos e calcule o valor de cada radical. Raiz quinta de trinta e dois. Qual o primeiro passo para resolver? Eu vou usar a fatoração. Fatorando trinta e dois. Trinta e dois dividido por dois, eu tenho dezesseis. Dividido por dois, eu tenho oito. Dividido por dois, eu tenho quatro. Dividido por dois, eu tenho dois. Que dividido por dois, eu tenho um. Quantas vezes o dois se repetiu? Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Dois elevado à quinta potência. Logo, raiz quinta de trinta e dois é igual a raiz quinta de dois elevado a cinco. Que é igual a dois. Outro exemplo. Raiz cúbica de trezentos e quarenta e três. Como fazer para resolver? Começando pela fatoração. Eu tenho trezentos e quarenta e três. Ele não é divisível por dois, porque ele não é par. Ele não é divisível por três, porque a soma dos algarismos vai dar um número que não é divisível por três. Veja, três mais três, seis mais quatro, dez. Dez não é divisível por três. Então, já não é divisível por dois, já não é divisível por três. Se não é divisível por dois e por três, não é divisível por quatro e não é divisível por seis. Por cinco, também não é, porque não termina em zero e nem em cinco. Então, eu vou testar o sete. Trezentos e quarenta e três dividido por sete tem como resultado quarenta e nove. Que dividido por sete? Sete. Dividido por sete? Um. Então, eu tenho sete elevado ao cubo. Então, raiz cúbica de trezentos e quarenta e três é igual a raiz cúbica de sete elevado ao cubo, que é igual a sete. Vamos ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. E para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Até a próxima.